E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma série para o nosso canal. Estou desenterrando um jogo agora, depois de Halloween. Me deu uma saudade dos jogos antigos do Xbox 360 e eu pensei, pô, eu vou gravar Alan Wake. Então aqui estamos nós, um clássico do antigo Xbox, da geração passada. Agora estamos quase indo para uma geração à frente e nós estamos voltando uma para gravar essa série. Mas esse jogo definitivamente marcante, um dos melhores jogos de terror, de suspense que eu já joguei. Então, eu já joguei esse jogo aqui há anos atrás, mas eu não me lembro basicamente nada. Vou começar um jogo novo, vou jogar no difícil. Se estiver muito ferrado a gente baixa a dificuldade, mas eu acho que a gente está a conta. Então, vamos começar. Steven King uma vez escreveu que os pesadelos existem fora da lógica. Eles são antiéticos à coisa da poesia. Numa história de terror, a vítima pergunta porquê, mas não tem explicação e não deveria ter uma. O mistério não respondido é o que fica com a gente mais longe e é o que a gente lembra depois. Meu nome é Alan Wake, eu sou um escritor. Eu esqueci que eu ia ter que traduzir, a legenda é só em inglês. Se vocês sentirem que não tem a necessidade, comenta aqui embaixo que eu paro de ficar traduzindo, mas a princípio eu vou tentar traduzir tudo. Eu sempre tive uma imaginação vívida, mas esse sonho me cativou. Era selvagem e escuro, mesmo pelos meus padrões. Então, começa com o sonho. Seguindo um padrão típico de pesadelo, eu estava atrasado, precisando chegar rápido no meu destino, o farol. Por algum motivo urgente, eu não consegui lembrar. Eu estou dirigindo muito rápido numa estrada de costas para chegar lá. Estrada litorânea, né? Eu vi o caminhante, o trilheiro, a pessoa que está caminhando, muito tarde. Ele estava morto. Eu me convenci que seria preso e que eu nunca veria Alice de novo. Eu estava em choque da batida. Eu mal conseguia ficar em pé. O farol está lá. Eu precisava chegar no farol. Eu sabia que tinha algo importante me esperando lá. Dá para ir para lá? Vamos explorar por teimosia, né? A ponte havia quebrada. Eu tinha que encontrar um outro caminho para o farol. Não dá para cortar caminho. Sinto muito. Eu vejo o lado esquerdo, o que é a agonia? Você nem me reconhece, né, escritor? Acha que é Deus? Acha que pode simplesmente inventar coisas? Trincar com a vida das pessoas? E matá-los quando... Quando acha que é adicionar o drama? Você está na história agora. Eu vou fazer você sofrer. Você é uma piada. Você seria uma frase legível dos seus livros. Eu perdi. Você nunca vai publicar uma história horrível da sua porque eu vou te matar. Não é como se a história fosse boa, não é como se tivesse algum mérito artístico. Você é um escritor perdido. Um fracasso. Cara, está difícil de dar a luz. Você perdeu o prazo. Eu posso desviar. Ok, boa. Não pode me parar. Desviar de novo, vai. Desviei. Beleza. Percebi que ele era o personagem da história que eu estava trabalhando. Como é o sentimento de morrer na sua própria criação? Caralho! Corre, maluco. Vai apagar a poste. Corre, para lá, corre. Não pare de correr não, velho. Descansado. Corre. Corre. Não pare de correr não. Por aqui, por aqui. Quem é esse, louco? Corre! Não... Não é possível, eu estou tentando. Eita. Está quieto, homo. Coelho Stewart, lembra? Se eu vou aí, que sou eu. Coelho Stewart, lembra? Rápido, entro. Não, não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Você vai perder. Oh, não! Eita porra Eu estava preso, não havia saído O que eu posso fazer? Não importa não Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Era uma armadilha, eu tinha que sair Sair como porra? A porta não era como é que vai sair, caralho Como é que eu vou sair disso? Ah, a porta abriu Siga a luz Eita Você está machucado Você precisa ir para a luz Você só está seguro lá Aí, ó, lá para o ponto de segurança Ah, encheu minha vida Ah, tá Ficar embaixo disso encheu minha vida Bom, tenho algo importante para falar com você É assim Tá, ele citou um poema Eu não traduzi Eu não traduzi Eu não sei muito A escuridão protege ele De todos os feridos Só luz Mas consegue É, espantar a escuridão A escuridão Ah, tá Apontada na terra Ele é uma ameaça Ele é uma ameaça e entra seu inimigo Pegar Agora você vai morrer Agora morre Ah, beleza Bom, você fez bem Lembre do que eu te ensinei Isso é tudo Vou te desenvolver ao seu sonho agora No pesadelo Uma escuridão terrível Estava dominando o mundo O farol Era o último lugar seguro da terra É, focar a luz Segue aos inimigos E Queima a escuridão Eita Morreu Foi ele só Por que ele tá vindo do lado Por que ele Eita Tá morrendo Beleza Essa mecanica eu me lembrava De tirar as pessoas Pra poder matar Eita O jogo tá difícil Então Tipo As minhas memórias do jogo Não são dele ser difícil Mas Eu lembro que tinha partes Que foram sofridas O que que tem aqui Ah Uma arma de sinalizador Tem munição pra ela também Eu posso trocar De armas Ou arremessáveis Beleza Ah A sinalizador Matou os três ao mesmo tempo Tirou a escuridão na hora E matou os três Acho que é tanta claridade Que tanto espanta Como dá um dano E tá mirando por que Tem mais Caralho Eu não vi esse cara Ele morreu Morreu Ótimo Costas Costas Caralho Esses caras morrem Com três tiros Aparentemente sempre É Indiferente de ser na cabeça Ou no corpo Isso é importante Ressalto Tá Ô louco Corre 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 Ah A luz Tá lá Do lado do farol Caralho Por que tu cansa tão fácil Alan Porra Corre Caralho Corre Por que tu parou Corre 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 Não cansa não Desgraça Corre Corre Ele cansa muito rápido Não Que angústia Se são atrás Vai Ah Tá Tá batendo a porta A reação dele se esconder Do lado da Paredinha Ah A luz do farol Espantou Bom Bom Não bom Eita porra Ele está aqui Alan Acorde Alan Acorde Amor É só mais um pesadelo Está tudo bem Você apagou Ok Qualquer imagem que apagar Seria notícia para todos Tem novidade para todos É Alegre-se por então Chegamos Eu sou gado Tá Complica mais ainda Essa tradução Não se luta aí Bem-vindo a Bright Falls Bright Falls Seria Cachoeiras Brilhantes Nossa Que cidade Depré Cidade portuária Parece Bão Chegente Vamos a gente como se fossem férias Tem que parar do lado daquele senhor Eu quero tirar uma foto Eu quero tirar uma foto Eu quero tirar um título Para essa foto O garoto da cidade Em momentos antes de ser comido por um urso Olá Continuem Você pegou uma época boa Para vir à cidade A festa do cervo Está há duas semanas A festa do cervo É Você ouviu amor Ouviu querida Você tem uma esposa adorável Se não importa que eu diga Eu sou o Pat Man É um prazer de conhecer Ok Eu sou Alan Wake Eu não vou fingir que não reconheço O escritor famoso Como o senhor É um prazer Eu sou um leitor ávido Eu espero que não seja muito presunto Mas eu sou o cara da estação de rádio à noite Que é Ter uma chance de recebê-lo Olha senhor Eu estou de férias Na verdade Eu gostaria de manter a minha presença aqui Só entre nós Eu acredito que você entenda Claro É justo Você pode confiar em mim para ser discreto Eu não sou difícil de rastrear Se você mudar de ideia Espero que você tenha um feriado adorável Amável né Ótimo Peguei umas boas E eu vi que você fez um amigo Isso é fofo Certo Sim E aí best seller Como vai meu escritor favorito Já chegou Barry Sim Acabamos de chegar Os locais estão no trabalho Só diga a palavra E eu boto você no avião de volta Sozinho Tá tudo bem Ótimo Garanta que você possa relaxar E recarregar a bateria do caso E aí Como é o lugar Já melhorou a sua criatividade Barry Estão acabando de chegar Ok Al Eu vou ligar depois Para garantir que você está bem E você me liga se tiver um problema Ok Ok Só estou cuidando de você amigo Fala com você depois Também te amo Barry Você sabe que ele vai te ligar a cada cinco minutos Barry ou Barry Eu sempre posso te ligar o celular O que eu te disse Mensagem do Barry Ele disse oi para você também Alan Chegamos Vamos lá Vamos voltar para o carro Vamos lá De carona Sair da balsa Precisamos parar no restaurante local Para pegar a chave da cabine Do chalé Com a dona Ela está nos esperando Esqueci o nome dela Eu vou abastecer Enquanto você pega a chave Pego você em digamos Quinze minutos Claro Alan Obrigado por vir comigo Eu também te amo Vai Eu prometo que vou me comportar Pelo visto ele trabalha demais Meio orcahólico Com o trabalho da escrita Aí Férias forçadas Eu esqueci que existiam lugares assim Cidades onde todos se conhecem Bem-vindo ao Ludic Diner Eu esperava que você pudesse me ajudar Estou procurando Oh meu Deus Eu sou o maior fã Eu sei que pessoas dizem isso o tempo todo Mas eu realmente sou Sou grato em ouvir isso Rose Estou procurando o Sr. Stucky Carlos Stucky Claro Claro Ele deve ter ido ao banheiro Ele deve voltar em algum momento Não posso acreditar Eu tenho todos os seus livros Tá, não vou ficar lá dentro disso E você mantém aqui Bem, ok Bom para você Faça um favor, filho Eu poderia relaxar com uma música agora Coconut Número 6 da Jukebox Eu faria o mesmo Mas as pernas foram para dormir Foram dormir Situação ruim Sim Você é sério? Coconut de novo? Você me desculpa Você se chama um rocker Incrível Isso faz isso Você se encaixa Sim Você tem que lhe dar um bom Não vai lá, jovem Você pode se machucar no escuro Eu acho que eu dou conta, senhora Eu não queria esperar Eu precisava encontrar o Stucky Para pegar a chave E sair assim que possível A garçonete estava me dando dor de cabeça Fãs muito calorosos Sempre levaram dor de cabeça Pelo visto Olá Olá Senhor Stucky Senhor Stucky Eita caral O cara não conseguiu vir Infelizmente ele ficou doente Mas eu tenho a chave para você E instruções de como chegar no lado Ok Eu desejo uma boa estadia No meu chalé Eu passarei lá Para garantir que está acomodado E para conhecer sua esposa Eu insisto Obrigado Vai que Véia macabra Caldron Lake é um lugar especial Muito inspirador Você deu sorte Você pode se machucar no escuro Os Andersons Eles são músicos locais Estamos esperando o Dr. Hartman Buscá-los Eles estão na clínica Cabana Caldron Lake Cadê o Sr. Wake Cadê o Sr. Wake? Missão cumprida Missão cumprida A chave E as instruções Meu herói Eu tenho algumas lanternas Só a casa precisa Ei, espere Senhorita Wake Suas chaves A chave Aquele restaurante Era uma casa de loucos Ih, que chave que é essa Então, caralho Você ia acreditar nesse lugar? Isso seria um lugar Perfeito para um livro Isso devia ser férias, Alice Eu vou dar um jeito Quando voltarmos para casa, ok? Ok, falamos sobre isso depois Eu não queria falar sobre isso Eu queria enterrar minha cabeça na areia De vez em quando Ah, não Uma vez Ano passado Eu já fui um construtor de sucesso Mas faz muito tempo Eu não consigo escrever uma palavra Há dois anos Não desde o meu último livro Agora o tempo Vai ser uma noite limpa São amigos da cidade grande Podem querer olhar para cima Para ver as estrelas Fica muito escuro Para ver as estrelas Ilha dos mergulhadores É lindo Não se preocupe Vou te levar em segurança Antes de escurecer Eu tenho a lanterna Eu sei, estou bem Alice tem uma fobia Tenho medo da escuridão Queria garantir que estivermos dentro Com a luz Antes do sol se pôr Vamos lá Só porque eu fiquei parado Traduzindo Vai até a cabine Cabine é chalé Mas eu vou ficar falando cabine Vocês sabem Chalé Pé de pássaro Perna de pássaro Ok Abrir a fechadura Ah, pera A gente está certo A gente está fazendo ela sozinha Está escuro Precisamos de luz Consegue descobrir Como ativar a energia Amor Rádio Tá Aqui é o Deckzinho Tá, tem que ativar a energia Eu diria que é Máquina de girador Esse tipo de lugar Deixa eu abrir aqui E ativar A gente solta Por um momento O sentimento O opressor O pesador Que eu tive E retornou Cara, que susto Aquela velha Droga Um mergulhador Na casa Eu precisava Plutar a energia Para rodar Deveria ter Uma caixa de fuzil E um gerador Em algum lugar É Parecia uma caixa de tempo Dos anos 60 Ou até Parecia uma caixa do tempo Dos anos 60 Ou talvez mais antiga Tinha para ver se era o chalé No caso O cabo de energia vai até aquela cabana ali atrás A ilha já foi A ilha já foi um lugar O lugar onde aconteceu uma história de amor Talvez fosse isso de novo Talvez fosse Seria novamente O gerador antigo O gerador antigo Foi conectado Ao cabo de energia Foi conectado ao cabo de energia Legal gerador Eléctrico Nossa, isso balança todo As luzes acenderam Bom trabalho Meu amor Eu vou Preparar tudo Para nos acomodar Vou dar uma olhada em volta Claro Divirta-se Era um lugar bonito Eu disse a mim mesmo Que poderia descansar Dormir E esquecer do trabalho Eu pensei que poderíamos ser felizes aqui Achei-se junto Alice, amor A Alan, estou aqui em cima Tenho uma surpresa para você Olá Eu não sou a surpresa Está na pômoda Vai dar uma olhada Surpresa Alice, o que é isso? Eu tenho uma confissão a fazer Eu achei que você poderia escrever aqui Para mudar a cena Esqueceu o passado Droga Alice Todo mundo insiste em... Calma, escuta Tem um médico local O Dr. Hartner Eu li um livro dele Ele tem uma clínica aqui Ele é especializado em ajudar artistas Ah, agora quer me tratar? Não, não é sobre isso Não é Alan? Alan? Eita, apareceu uma velha aí Não, não quero ouvir Que droga Alice Que droga Eu sei que ela não me seguiria no escuro Eu precisava de um tempo sozinho Para pensar Nas coisas Ah, droga Eita Apagou tudo Ah, o chalé escureceu As luzes morreram Alan, onde está você? Ajuda Alan, ajuda Alice, eu estou vindo Alan? Está tudo bem Tudo bem, estou vindo What the hell? Alan, ajuda Alan, ajuda Alan? Me ajudem Alan? Alan? Não, não, ah... Alice? Não vou traduzir isso. Alice? Eita? O barulho de cair no mar? Oh, não! Caralho! A ilha dos mergulhadores, né? Tem que mergulhar. Continue, Alan, acorde. Alice? Eita porra... É um carro? Acordar num carro batido sentiu como se eu tivesse saído de um pesadelo e entrado em outro. Eu não conseguia lembrar como eu cheguei lá. Tudo que eu sabia é que algo terrível tinha acontecido com Alice. O telefone estava morto, estava sem bateria. Eu deveria ajudar a pé. Checkpoint. Tá. Mas é claro que eu tenho que acabar isso por aqui, né? Acho que já tivemos o primeiro episódio aqui pra nossa série de Alan Wake. Já começou com uma tensão, né? Já coisas acontecendo. Pelo que eu me lembro, né? Pelo que eu sento a história desse jogo, ele é... O jogo inteiro assim, sempre uma tensão atrás da outra. Que é legal se você chegar num ponto e acontecer outra coisa, chegar num ponto e acontecer mais um desastre. E aquela história vai se levando e se acarretando. Eu lembro de ter partes bem tensas, assim, na questão de quando você está jogando bastante aflição mesmo durante o jogo. E quem não gosta de se torturar com um joguinho de terror assim. Eu espero que essa série seja muito boa pra nosso canal. Espero que entretenha vocês. Não esqueçam de comentar se vocês querem que eu continue traduzindo tudo. Ou se de repente eu boto algum tipo de legenda, se eu conseguir. Mas esse foi o primeiro episódio da nossa série de Alan Wake. Vou trazer mais por aí. Espero que vocês curtam. Não esqueçam de se inscrever no canal, avaliar o vídeo. Comentem aqui dicas, etc. Compartilhem com quem você acha que vai gostar de reviver o jogo Alan Wake. Ativem o sino pra não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui. Até o próximo. Um grande abraço e falou.